Ai, 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 ai Vou ser sincero com vocês, rapaziada Se eu, eu, Thiago Tô completamente exausto do campeonato brasileiro Imagina esses jogadores, velho Imagina esses jogadores E eu duvido, eu duvido Que tenha alguém aí que ainda queira disputar algum jogo do campeonato brasileiro Não é possível que tenha algum torcedor do Atlético Que olhe pra essa competição e fale Não, não, ainda quero jogar um joguinho A gente quer que isso acabe logo Que o Atlético se confirme na primeira divisão Sem nenhum tipo de susto E que ainda dê tempo da gente descansar pensando na Copa do Brasil Mas vamos falar sério Porque o campeonato brasileiro virou um peso pro furacão E a gente precisa conversar sobre isso O que fez o campeonato brasileiro sair de uma das possíveis prioridades da temporada Onde o Atlético começa muito bem Inclusive liderando a competição Pra uma situação que só traz problema, desgaste, lesão, dificuldade, protestos e tudo mais Porque eu acho que pra isso a gente precisa fazer toda uma avaliação Desde a primeira rodada Quando o Atlético começa o campeonato brasileiro Derrotando a equipe do América Mineiro Num jogo assim, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos Mas ali parecia o seguinte, cara Pelo menos a minha impressão nas primeiras rodadas Depois de ganhar do América Depois de ganhar do Grêmio Depois de ganhar do Juventude fora de casa Que o Atlético conseguiria entender que Pra estar disputando sempre na parte alta da tabela Ele tinha que ganhar jogos protocolares O Atlético poderia tropeçar contra times melhores que ele Porque existem times melhores que ele no campeonato brasileiro Inclusive o último tropeço do Atlético no campeonato brasileiro Quanto o Corinthians Era contra um time melhor que ele Mas o Atlético não poderia tropeçar pra times inferiores Pra times piores que ele Isso é muito doido da gente falar Porque se teve algo que aconteceu Foi o Atlético tropeçar pra times piores que ele ao longo da competição Se a gente for vir aqui, cara Vou até entrar na tabela do Brasileirão A gente tropeçou certamente pra 100% dos times que estão na parte baixa da tabela Acho que pro Grêmio a gente não tropeçou Vamos dar uma olhada? Tô abrindo aqui a tabela da Série A Se a gente olhar de décimo pra baixo Vamos lá Olha, América Mineira Perdemos fora de casa Santos Perdemos lá na Vila Belmiro E perdemos na Arena da Baixada Então a gente já tá falando de três derrotas São Paulo Perdemos na Baixada E empatamos no Morumbi Cuiabá Perdemos fora de casa Atlético Oriente Esse aí a gente ganhou os dois Aí Bahia Perdemos na Baixada Perdemos fora de casa Juventude Ganhamos dois Esporte Empatamos na Baixada Chapecoense Empatamos dois Então só Juventude Grêmio E Atlético Oriente Que o Atlético não tropeçou Do décimo pra baixo É sintomático demais Como o Atlético lidou com o campeonato E como o campeonato Também traz uma resposta Pro Atlético O Atlético Ele abre mão de competir No campeonato brasileiro Sabe? Porque quando você Define prioridade Você abre mão de competir Com o seu melhor Você abre mão De estar ali sempre Na sua melhor forma Disputando a competição Mas o Atlético Abriu mão de competir O Atlético Desde o confronto Contra o Ceará No primeiro turno Que eu acho que é o marco temporal Que eu pelo menos Entendi que o clube Não focaria Na competição E eu acho que a gente Jogou sei lá Cinco, seis jogos Assim De um nível bom E acabou ganhando O resto foram derrotas Derrotas em sequência Derrotas que atrapalham O andamento da temporada Derrotas que tiram A moral do torcedor Derrotas que tiram A moral do grupo Derrotas que fazem Os questionamentos surgirem E derrotas que no final Das contas Acabam dizendo Muito E ao mesmo tempo Muito pouco Porque por exemplo O jogo contra o Corinthians Qual o recado Que você tem? O que que você acaba Entendendo do jogo Contra o Corinthians? Ah, que o Atlético Não tem velocidade Para jogar em contra-ataque E que o Atlético Tem um jogo Majoritariamente defensivo Isso eu sei No jogo contra o Flamengo Isso eu sei No jogo contra a Lideu Isso eu sei No jogo contra o Perón Mas tirando isso O que que O que que a gente Conseguiu Tirar dali? Os jogos dizem pouco Sabe? Os jogos são Pobres de certa maneira Os jogos são Pouco Pouco Não sei o termo certo Eu confesso pra você Eu não sei o termo certo Porque eu não tô falando Mal da competição não Inclusive eu acho Que é um dos melhores Campeonatos brasileiros Que eu já vi Acho que é um campeonato Brasileiro de um bom nível Não tem nenhum time Tirando a Chapecoense Que não tenha um mínimo De competitividade Tô falando do esporte Tô falando do Grêmio Até mesmo do Juventude Juventude que vem conseguindo Bons resultados em sequência Todos ali Tem coletivos interessantes Jogadores interessantes Mas no final das contas Cara Pro Atlético Em si O campeonato é Mais negativo Do que positivo Sabe? O campeonato entrega Muito pouco Porque o Atlético Se propôs a Estar pouco No campeonato E quando eu digo Estar é É aquilo É competir É se entregar Na competição Enquanto você se entrega Na competição Você dá bastante E recebe bastante Foi o que aconteceu Por exemplo Do Atlético Nas Copas Foi um Atlético Que se entregou Logamente pelas Copas Seja pela Copa do Brasil Ou seja pela Copa Sul-Americana Se entregou de verdade A gente via a entrega Do time nessas Copas Tá ligado? E foi o time Que recebeu Muito das Copas Já recebeu Um título Sabe? E tá em outra final Então acho que É basicamente proporcional Quanto você Se dedica Quanto você entrega Quanto você tá Mergulhado ali No projeto Da competição Quanto você recebe Isso não necessariamente Significa ser campeão Ou não Mas isso significa Você tá Num lugar De merecimento E de verdade Da maneira que o Atlético Lidou com o Campeonato Brasileiro O Atlético Tá num lugar De merecimento Talvez já Fosse pra estar Mais tranquilo Pelos erros De arbitragem Que acabou sendo Alvo Por uma Série de situações Talvez Porque o Atlético Deu muito mole Eu acho que um dos fatores Assim pra gente entender Como o Atlético Lidou mal Com o Brasileirão Foi o A quantidade De erros Individuais Que a gente teve Ao longo da temporada É um absurdo A quantidade Seja erros Do Santos Contra a Bahia No primeiro turno Contra a Chape Sabe? Tiveram outras falhas A gente pode falar Erro de José Eu tava pensando Em um jogo de Copa A todo momento Tava pensando No confronto Mais atrativo Porque a Copa Não é só mais atrativa Pra mim E pra você A Copa É mais atrativa Pros jogadores Eu tenho certeza Que a gente vai ver O jogo contra o Cuiabá Nervoso Na expectativa Pra que Pra que aconteça Algo positivo Pro Atlético Mas a gente vai ver O jogo contra o Cuiabá Também Com uma certeza Muito clara A gente quer jogar Contra o Atlético Mineiro A gente não quer Estar aqui O Atlético Nunca quis Estar no Campeonato Brasileiro Depois da décima rodada Isso tem um custo Sabe? E vem sendo Uma temporada Muito desgastante Quando você perde Em sequência Pô, de verdade Assim, hoje Eu olho pro Campeonato Brasileiro Eu não vejo o Atlético Com mais capacidade De ganhar um jogo Não acho que a gente Vai ser resultado Porque Não acho que a gente Vai ser rebaixado Porque os resultados De juventude Eu não vejo ele fazendo Mais pontos que a gente Nem o Grêmio Então necessariamente Esses dois times Cairiam E completariam A zona de rebaixamento Junto com Com o Sport Junto com a equipe Da Chapecoense Mas se falar Putz, velho Você confia no Atlético Fazer uma quantidade De ponto suficiente Pra ficar na Série A Eu vou te falar que não Eu vou te falar que não Eu acho que nem Os jogadores confiam A confiança dos jogadores Pra disputar o Brasileirão É outra Parece um time sugado Parece um time desgastado Parece um time Diferente do que a gente Tá acostumado a ver Diferente do que a gente Quer ver Então todas as críticas Feitas a partir Do Campeonato Brasileiro São críticas justas São críticas Válidas Sabe São críticas Que eu acho Que vocês Vocês têm Toda a razão Toda a razão Mas Tem que servir De ensinamento Pras próximas temporadas Tem que servir De ensinamento Pras próximas temporadas Independente Se vai focar Nas copas Eu acho Que é legal O Atlético Continuar focando Nas copas O Atlético Continuar sendo Um clube copeiro Sabe Mas não dá pra acontecer O que aconteceu No Campeonato Brasileiro Aí quando a gente fala Do que tá acontecendo No Brasileirão Existem alguns erros De planejamento Alguns erros estruturais Que talvez pudessem Ser evitados Os erros Por exemplo De emprestar um Jajá Emprestar um Reinaldo Jogadores que a gente Poderia utilizar Sabe Erros De De não Pensar Em trazer Reforços Mais humildes Pra compor Elenco O Atlético Tem um elenco curto E o Atlético Sofre Por causa disso O Atlético Tá ali Sempre Na ponta do chá O Atlético Poderia confiar Mais na base Agora ficou pra trás Poderia ter confiado Poderia ter utilizado Poderia não ter emprestado Agora a gente vai ver Um monte de coisa É o que eu falo Pra vocês O Atlético É um clube humano Sabe O Atlético Acerta O Atlético Erra Não é porque o Atlético Tem uma boa organização Não é porque o Atlético Tem uma boa estrutura Que ele é um clube Perfeito Isso que eu Preciso deixar muito claro Mas mesmo assim A gente precisa Dar porrada Quando Quando as coisas Não acontecem E eu sei O clube não pode Jogar tudo Da mesma maneira O clube não pode Ganhar tudo Mas é aquilo também Poderia Ter sido Diferente Poderia ter sido Diferente A gente sabe Que poderia ter sido Diferente Ah Tiago Mas você Não reclamou Quando foi campeão Em Montevidéu Não reclamei Quando foi campeão Em Montevidéu E acho que essa falta De atratividade Do campeonato brasileiro Tá claramente ligada Às copas Mas poderia ser diferente O Atlético Poderia ter lidado Um pouquinho Melhor Com o campeonato brasileiro Isso aí Eu não tenho A menor dúvida Mas também Eu entendo Que é um preço Que se paga Por um calendário Completamente Desgastante Por um calendário Que suga O máximo Dos times Enfim Rapaziada É foda Falar de campeonato brasileiro Porque eu não aguento mais O Atlético Não aguenta mais A torcida Não aguenta mais Tudo que a gente Quer é uma vitória Contra o Cuiabá Para acabar esse campeonato A gente descansar Os últimos dois jogos E pensar no Atlético É compreensível É entendível É Até natural A gente ver Tudo que aconteceu Com a camisa do Atlético Nessa disputa do Brasileirão Eu só não acho Que seja legal Eu acho que a gente Deveria ter se esforçado Mas vai ser difícil Cobrar esforço No fim das contas Eu tento cobrar Algo a mais Mas eu entendo Que é injusto Cobrar algo a mais Neste momento Eu entendo Que é Que era isso Que o Atlético Poderia oferecer E já é uma temporada Muito acima da média Já é uma temporada Para a gente comemorar Mas fica um gostinho amargo De como foi disputado O Campeonato Brasileiro Mas é aquilo Nem tudo A gente pode jogar Da mesma maneira Renunciar para ganhar Já diria O Abel Ferreira A gente renunciou Do Campeonato Brasileiro O que a gente está vendo aí É reflexo Dessa atitude Dessa iniciativa Infelizmente A gente Chega nessa reta final Ainda preocupado Espero que essa preocupação Passe o mais rápido possível Valeu pessoal Estamos juntos Então nós Encerrando o vídeo Aqui Forte abraço Of Obrigado.